Eu tô cansado de viver na tua ausência Procurar um jeito pra ter sua presença em mim Venho tentando te provar o grau de amor Que eu sinto por ti e você não tá nem aí pra mim Se eu não conseguir te conquistar Vou acabar fazendo uma besteira Sei lá o que Mas não faz sentido eu ficar assim Se não tenho você Meu coração só bate acelerado por ti Ver com o sentido da vida se eu não tenho você aqui Por quê? Vou me afogar no copo cheio d'água Vou fazer greve em frente ao seu portão Vou me jogar de cima da cadeira Vou, vou sem você eu não vivo mais não Vou me afogar no copo cheio d'água Vou fazer greve em frente ao seu portão Quero provar o quanto eu te amo Só saio daqui quando ganhar seu coração Eu tô cansado de viver na tua ausência Vou procurar um jeito pra ter sua presença em mim Venho tentando te provar o grau de amor Que eu sinto por ti e você não tá nem aí pra mim Se eu não conseguir te conquistar Vou acabar fazendo uma besteira Sei lá o que Mas não faz sentido eu ficar assim Se não tenho você Meu coração só bate acelerado por ti Perco o sentido da vida se eu não tenho você aqui Por quê? Vou me afogar no copo cheio d'água Vou fazer greve em frente ao seu portão Vou me jogar acima da cadeira Vou, vou sem você eu não vivo mais não Vou me afogar no copo cheio d'água Vou fazer greve em frente ao seu portão Quero provar o quanto eu te amo Só saio daqui quando ganhar seu coração Só saio daqui quando ganhar seu coração Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você sou a pior pessoa do mundo É fácil falar, difícil de provar Está sempre certa E pra não brigar E pra não brigar Prefiro me calar Encerrando a conversa Paráfuso solto é o que você tem E eu nada fiz Pra que tanto estresse? Não tem nada a ver Eu não tô feliz Ai de mim Ai de mim Oh de mim Por que tu fica só me culpando? Se não está bom Se está ruim Pode ir embora que eu não fico chorando Ai de mim Oh de mim Por que tu fica só me culpando? Se não está bom Se está ruim Pode ir embora que eu não fico chorando Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você sou a pior pessoa do mundo Ai de mim Oh de mim Por que tu fica só me culpando? Se não está bom Se está ruim Pode ir embora que eu não fico chorando Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou culpado de tudo Eu tenho a certeza que te encontrei Amor da minha vida Amor da minha vida, o que eu sempre sonhei Sorriso e um olhar que eu nunca vi Perdi até o rumo, coisa anormal É você Aquela que faz eu me sentir tão bem Vou te amar Bom jeito e a vontade que eu nunca amei ninguém Senti o amor por dentro, uma forte emoção Eu fui até você Eu fui até você Peguei em sua mão Momentos que não saem dentro da minha cabeça Presente em minha vida e com toda certeza É você Aquela que faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeito e a vontade que eu nunca amei ninguém Eu tenho a certeza que te encontrei Amor da minha vida, o que eu sempre sonhei Sorriso e um olhar que eu nunca vi igual Perdi até o rumo, coisa anormal É você Aquela que faz eu me sentir tão bem Vou te amar Bom jeito e a vontade que eu nunca amei ninguém Senti o amor por dentro, uma forte emoção Eu fui até você e peguei em sua mão Momentos que não saem dentro da minha cabeça Presente em minha vida e com toda certeza É você É você Aquela que faz eu me sentir tão bem Vou te amar Vou te amar Com jeito e a vontade que eu nunca amei ninguém Sofre o peito velho Sofre o peito velho Olha já fiz mil loucuras, fiz coisas na sua intenção Amanhecei Amanheci na farra, já dormi na praça É muito amor pra um só coração Quero você só pra mim, esqueça suas desilusões Se tá magoada, vira essa página Vou te dar amor Vou te dar amor, pensa em minha paixão Meu cheiro Meu cheiro é tão bom que me fascina A sua boca chega A sua boca chega, me convida Imagine o que tô pensando Não ligo se isso for pecado Não dá mais pra me controlar Debaixo do seu nariz Vou te roubar um beijo Debaixo do seu umbigo Mato esse desejo Tiro sua roupa E te deixo louca No clima da paquera Eu vou roubar Debaixo do seu nariz Vou te roubar um beijo Debaixo do seu umbigo Mato esse desejo Tiro sua roupa Te deixo louca No clima da paquera Eu vou roubar Roubar seu coração Coisa gostosa Bora rachar se apaixonar Vem com essa somada Vem Sucesso Meu cheiro é tão bom que me fascina A sua boca chega, me convida Imagina o que tô pensando Tão lindo Se isso for pecado Não dá mais pra me controlar Debaixo do seu nariz Vou te roubar um beijo Debaixo do seu umbigo Mato esse desejo Tiro sua roupa E te deixo louca No clima da paquera Eu vou roubar Roubar seu coração Não dá pra encarar ter você como amigo É querer apagar o que você tem que fazer É querer apagar o fogo com gasolina Que o amor Que o amor fez a gente entender Uma parte do que você tem que fazer Uma parte sou eu em sua vida Outra parte em mim é você Se a gente se ama Se a gente se ama Por que não se enrosca Se embora pra cama Na felicidade Batendo na porta Estamos no clima Um vinho sobre a mesa Joga em meu quarto Te dou meu amor Pra você de bandeja Somos dois corações e uma história Duas almas e uma paixão Sou a letra e você melodia Somos parte da mesma canção Acredito em destino traçado E o amor fez a gente entender Uma parte sou eu em sua vida Outra parte em mim é você Se a gente se ama Por que não se enrosca Se embora pra cama Olha a felicidade Batendo na porta Estamos no clima Um vinho sobre a mesa Se joga em meu quarto Te dou meu amor Pra você de bandeja Se a gente se ama Por que não se enrosca Se embora pra cama Olha a felicidade Batendo na porta Estamos no clima Um vinho sobre a mesa Se joga em meu quarto Te dou meu amor Pra você de bandeja Pra você de bandeja Você é um anjo Um anjo sem asas Caí no feitiço Da sua boca Do seu beijo Só te largo Dia 31 de fevereiro Sucesso meu amigo Caio Costa Tamo junto Caio Essa é linda Essa é linda meu irmão Se ao vivo Bora São Paulo Me apaixonei quando te vi Pela primeira vez Teu sorriso me hipnotizou E me fez pensar Será que você era um sonho Ou era de verdade Quando passou por mim Ficou rastro do seu perfume Dividiu seu cheiro Já me faz sentir ciúmes normal Afinal você é a mais linda da cidade E perto de você Fica difícil de raciocinar Perdi a luz e as estrelas Pra no céu Te alcançar Você é um anjo Um anjo sem asas E quando me abraço Eu esqueço do mundo inteiro Eu fecho os olhos E viajo nos seus cabelos negros Você é um anjo Um anjo sem asas Eu caí no feitiço Da sua boca Do seu beijo Eu só te largo Dia 31 de fevereiro Me apaixonei quando te vi Pela primeira vez O sorriso me hipnotizou E me fez pensar Será que você era um sonho Ou era de verdade Quando passou por mim Ficou o rastro do seu perfume Dividiu seu cheiro Já me fez sentir ciúmes normal Afinal você é a mulher Mais linda da cidade E perto de você Fica difícil de raciocinar Perdi a luz e as estrelas Pra no céu Te alcançar Você é um anjo Um anjo sem asas Eu caí no feitiço Da sua boca Do seu beijo Eu fecho os olhos E viajo Nos seus cabelos negros Você é um anjo Um anjo sem asas Eu caí no feitiço Da sua boca Do seu beijo Eu só te largo Dia 31 de fevereiro Canta comigo assim, vai! Você é um anjo Um anjo sem asas Eu caí no feitiço Da sua boca Do seu beijo Eu fecho os olhos E viajo Nos seus cabelos negros Você é um anjo Um anjo sem asas E quando me abraça Esqueço do mundo inteiro Eu só te largo Dia 31 de fevereiro Paixão demais, menino Sucesso Valeu, Caio Costa Ela me procurou Só pra desabafar Tava tão deprimida Tava tão deprimida Só vi solidão Dentro do seu olhar E porque logo eu Sou apenas seu ex Diz, diz o que você fez Ela disse pra mim Que não lembra da noite Que dormiu em casa E quando amanhecia Tive deitado no sofá da sala Uma blusa manchada Cheirando a perfume Que não era seu Ela não mereceu Cuidar mais do que é seu É um conselho É um conselho meu Olha mais pro seu amor Ela tá sofrendo E você não tá vendo Tá deixando ela Pro segundo plano Se você tá judiando Para por favor Olha mais pro seu amor Ela tá carente Do homem que ama Chega junto dela E leva ela pra cama Ela só te chama Só quer ter o calor Olha mais pro seu amor Sucesso! Vem comigo, São Paulo! Diz o que você fez Ela disse pra mim Que não lembra da noite Que dormiu em casa E quando amanhecia Te via deitado No sofá da sala Uma blusa manchada Cheirando a perfume Que não era seu Ela não mereceu Cuidar mais do que é seu É um conselho meu Olha mais pro seu amor Ela tá sofrendo E você não tá vendo Tá deixando ela Pro segundo plano Assim você tá judiando Para por favor Olha mais pro seu amor Ela tá carente Do homem que ama Chega junto dela E leva ela pra cama Ela só te chama Só quer ter o calor Olha mais pro seu amor Ela tá carente do homem Ela tá carente do homem Que ama Chega junto dela E leva ela pra cama Ela só te chama Só quer ter o calor Olha mais pro seu amor Sucesso 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 Rima sucesso Chame o juiz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais quero ouvir Dessa boca a palavra Some Só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Você sabe Eu nunca pude me desculpar Sou orgulhoso Mas por esse amor Eu prometo mudar As minhas verdades Eu juro que eu vou repensar Se você deixar a porta aberta Eu prometo ficar Prometi erros Que você adora repetir Só pra lembrar O quanto te fiz infeliz Faço uma culpa E se eu errar Culpa a sentença Que você declara Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais quero ouvir Da sua boca a palavra Some Só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais quero ouvir Da sua boca a palavra Some Só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Sucesso Paixão na São Paulo Edson Matos ao vivo Nada assim Vem ver Cometi erros Que você adora repetir Só pra lembrar O quanto te fiz infeliz Faço uma culpa E se eu errar Culpa a sentença Que você declara Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais quero ouvir Da sua boca a palavra Some Só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais quero ouvir Da sua boca a palavra Some Só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Sempre quis Chame o juiz Sucesso Sucesso meu grande parceiro René Bahia Tamo junto meu irmão Abraço meu parceiro Alain Tamo junto Alain Cuidado meu irmão Pela força História Você mentiu Só me traiu Depois me jogou fora Como se eu fosse papel E mesmo assim Ainda te quis Ainda te quis E hoje estou pagando Pelo erro que cometi É fácil me dizer É fácil me dizer que tudo foi uma ilusão Jogou tudo fora Jogou tudo fora Me deixou na mão E sequer me disse adeus É o fim Não vou mais correr atrás O tempo foi Não volta mais Eu não vou viver Só de ilusão Foi amor Oh paixão Juro que não vou viver Só de ilusão Foi amor Oh paixão Juro que tudo acabou E não tem perdão É assim ó É fácil me dizer que tudo foi uma ilusão Jogou tudo fora Me deixou na mão Nem sequer me disse adeus É o fim Não vou mais correr atrás O tempo foi Não volta mais Eu não vou viver Só de ilusão Foi amor Oh paixão Juro que não vou viver Só de ilusão Foi amor Oh paixão Juro que tudo acabou E não tem perdão Cê é o vivo em São Paulo A dor no Brasil Cê é o vivo, hein? Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil Não tá fácil ficar com você Minha menina Tô procurando Por sua conveniência Tô precisando Beber com emergência Tô remoendo O que ela me falou Tô procurando Por sua conveniência Tô precisando Beber com emergência Essa moda tocando Me acabo na pinga Não tá fácil ficar com você Minha menina Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado A nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar com você Minha menina Tô procurando Por sua conveniência Tô precisando Beber com emergência O remuento Que ela me falou Tô procurando Por sua conveniência Tô precisando Beber com emergência Essa moda tocando Me acabo na pinga Não tá fácil Ficar com você Minha menina Tô procurando Por sua conveniência Tô precisando Beber com emergência Tô remuento Que ela me falou Tô procurando Por sua conveniência Tô precisando Beber com emergência Essa moda tocando Me acabo na pinga Não tá fácil Ficar sem você Minha menina Não tá fácil Ficar sem você Minha menina Que tal se a gente Para de brigar Para de insegurança De ficar mexendo No meu celular Que tal Para de se incomodar Quando eu olho pro lado Ficar de cara feia Discutindo quando entro no carro Para de ciúmes Não tem nada a ver Eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara Todo mundo vê O meu coração É seu de mais ninguém Você me faz tão bem Tão bem Eu não te largo Não te troco Não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo Era apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Eu não te largo Não te troco Não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo Era apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Não tem nada a ver Eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara Todo mundo vê O meu coração É seu de mais ninguém Você me faz tão bem Tão bem Eu não te largo Não te troco Não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo Era apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Eu não te largo Não te troco Não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo Era apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Ficar comigo Tipo assim Tipo assim Pra sempre Essa daqui Sente algo Sente algo Muito lindo Ao paraíso Vem cá Eu nunca Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sente algo Sente algo muito lindo Amor Não sei Não sei Mas me levou Ao paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo Vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Obrigado Obrigado gente Obrigado Obrigado Obrigado